E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RimaSlogar, deixe-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Vai deixando o like e se inscrevendo. Bora lá reagir. Bora, 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 bora. Você tem de mim, você é Deus dos sonhos, pra Deus eu sou Barreto, Deus das realizações. Tudo bem, sabe mano que cê brisa, só que a sua realizão é ganhar de mim, essa cê não realiza. Eu ouvi o seu verso, eu pensei, calma, pera, calma. Não que adianta se abrir os olhos para você e não enxerga a alma. Eu enxergo a minha alma, minha alma é uma em três linhas, minha alma é uma moedinha. Eu sou MC, a minha alma é uma garra de uma folhinha. Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergo a vários corpos. Send Man, se hoje eu sonho loto, isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos. Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação. Se eu joguei areia nos seus olhos, foi pra abrir eles e perceber a percepção. Aí, presta atenção, até porque o humano sabe que esse é o meu tempo. Man, sabe que o cante é o Send Man. Olha a minha apulheta, Barreto, acabou o seu tempo. É pelo meu tempo, mas ainda sou vagabundo. Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC. Eu ainda tenho 30 segundos. Eu ainda tenho tempo. Yeah, 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 yeah. Mano, eu vou causar seu fim. Em areia eu sou Aladim. Por isso que é melhor eu vejo. Porque eu sou o seu gênio. A lâmpada mágica. Estregue e faça três desejos. Você não anima, vou fazer um desejo. Não repetir palavras, não mandar outros versos, não mandar outras rimas. É isso que eu quero. Você tá ligado, meu mano, que eu brinco. Fica com os seus 30 segundos, da onde eu venho. Nós realizamos em cinco. Beleza, vou fazer meus três desejos. Yeah, 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 yeah. Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta. O segundo é que tenha visão para os cegos. O céu é fazer de uma igreja de mim. Terceiro desejo é que o céu não realiza só os seus egos. Entendendo? Essa é a parada. Sabe por que meu frisalho é ativo? Sua realização é para você. Como que você quer falar que brinque coletivo? E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o cante. É isso que você não entende. Pode ter certeza, mano, que rima você não consome. Se hoje eu tô rimando no underground, me agradeça, bargueta. Meus filhos tavam com fome. Rima de improviso é o que a Paulo ama. Entre os papo aí eu escuto toda semana. Pai de filho toda vez, a mesma traje é de a otrama. Olhando pra minha frente, são uma legião urbana. Você tá ligado, mano, que é um tempo perdido. Por que você vem aqui agora, rima comigo. Já que você tá na improvisação, Legião urbana não é Charlie Brown. Eu vou matar o chão. O chorão, tá ligado, meu parceiro eu desenvolvo. Daquele jeito, parta o apolo, eu desenvolvo. Sabe por que? Você tomou suquinho, cru. Daquele jeito, mano, hoje você conhece o céu azul. Porque eu tô matando você em qualquer canto. Tá ligado, meu parceiro, eu adianto. Matou a rainha do chulala na sua improvisação. E agora você conhece o rei da ressurreição. Olha só, perra nenhuma. Você vai perder pra mim, tudo e se acostuma. Porque esse rima te falta qualidade. Claro que eu só chorão. Isso aqui é lágrimas de felicidade. No meu primeiro ano é rosa. Você sabe muito bem, mano, você não lindosa. Cheguei e tô saindo fora. Nessa sessão, tô esfriando cada bolinha de campeão. Toma esse totalitinho. Você sabe que quando eu vivo, manda a totalitinho. Cabeça de baixo, pode esquecer. Você só tá puto porque é leve. Pega mais mina que você. Eu tô aqui de alopar. Sabe muito bem que essa fita vai comprar. Mano, você não é horror no punk. Conheço o seu azul. E você deixa numa poça de sangue. Aê! Você sabe que sua casa cai. É isso mesmo. Você aprende hoje com o papai. Relaxa. Você sabe que eu sou um gênio. Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio. É isso mesmo. O primeiro é que eu vi. Olha o Sterling do Brás! Você sabe que eu vou se puxar. E você acha que eu tenho no teu papai? Eu não domina por meu sem falta que hoje eu tô nesse espaço. Ahn. Meu Deus do céu. Hoje eu mato o perigo aqui na batalha. Já fica o papel. Ahn. Meu Deus do céu. A tua tia quer casar comigo. Porque ela me deu anel. A mulher muito doido. Tá brincado teu cavalo. Sterling do Brás. Antes da 25 de março, feio, 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 feio É tão feio que quando tu nasceu, tua mãe te negava o Z É que o bairro toma uva, pereta improvisada Pai, bairro toma uva, eu tenho disciplina Só com a dança da chuva, pra você molhar uma mina Pai, bairro, você tá ligado em a fada cidade 200 mil seguidores no Instagram e não perdemos nada Sinceramente eu vou te bater, por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, se gol, o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Isso que você vai perder, você não entendeu que agora você se fudeu Ele só emita uma campanha dos outros Isso aqui, G.E.L. já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavim vai te matando Ou seja, lua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Eu não quero que você me incite em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele pensar diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Manu Val Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É praticamente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se tomando brau Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora Rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você nessa gás Hoje eu vou ensinar A ver se com como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto é miscilã É porque vai ser pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fodido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Sem você da hora Tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Eu vou no apetite Nesse beat Sabe mano Que cê vai virar réu Não adianta vir Eu no caminho Hoje eu mando Só com a confusão Mas eu não me preocupo com o céu Você sabe que eu vivo a peça Sabe porque eu sou favelado arrombado Sou impossível que interessa E agora eu te mato Só com a improvisação E eu falei do céu Quando eu fiz o meu gosto de improvisação Mas se os PM soubessem Que Deus é mulher preta E é não Santos Dumont Não ia ser o primeiro A criar um avião Cê tá me entendendo, xará É um ataque que eu tô tendo pra trocar Então entende Cê é incumplente Cê limpa Uma negalinha Bala pra trocar Ele veio falar de impossível Ele só grita Só tem donação Mas esse menininho É só Dima previsível Cê tá ligado Eu vacilão Sou underground Estilo chorão Hoje comédia Você vai pro chão Que o impossível É só questão de opinião E aí Agora mano Você toma um coro Até porque mano Eu sou o besouro Campo ele Estou matando No prante Do cabelo louro Tá ligado Que novas ideias Na minha mente surge Cê é hiena Nós é leão E nós urge Me manda pro céu Meu talento Tá acima das nuvens Ei meu Toma Você tá ligado Que você não arruma nada Até porque meu mano Você é pi 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 Ada Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o que eu posso ter A diferença mano entre nós É que eu bato a minhas cara Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem Mamã Vão na fé Apontar o tempo Eu sou a pulga Vai parar embaixo Do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo Mano Você não entendeu a função Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo Mas é com construção O rei da construção Também perde uma rima Cê não entender É verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero Pra mim o ano inteiro Então me fala Eu queria um novo Você quis o mesmo Por isso que não arruma nada Eu boto a plateia E grito pra você Gostou da atenção Criancinha mimada Engraçado que eu mando Na humildade Cê sabe que isso daí Não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama de rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título É pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo Eu escancarei a sua falha Aos poucos Eles tão aí percebendo Que você só grita Só grita E quis nada Cê arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência Que não ganha de nenhuma Ué Ué Deu de campeão Mas tudo bem Sabe que agora Não pode ter certeza A diferença de nível Eu li você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito pouco O que eu quiser Um homem que vai poder Cala minha boca Ó de novo Vou falar algo Que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Ela acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Cê bota de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se você aumenta o nível Ué Oi Vem pro porno de um mano Vai perder pra mim É que ele não tem o cabelozinho Já avisei que eu sou um sapatão Se mostrar o dedinho Vai tomar no A diferença em nós É que nessa é o dobro em trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou por seca pra caralho Já quando ela está confortável Faz um pouco É nativável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo Na plateia com crianças, me manda tomar no ful Eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero Por isso que agora, mano, eu falo pra tu É o contrário, você é buceta Mas às vezes quer ser pique no final, acaba tomando no ful Ai, 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 que argumento fraco pra caralho, pode pá Essa sua rima fraca não vai poder me abalar Ae, parceiro, tudo bem, essa é catreta Vou mostrar pra essa piquinha o poder da minha buceta Ele fala todos os meus erros, vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em trilogia, tá entendendo Mas apenas putaria, como o croncha tá perdendo Então vamos pra putaria, sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta Ela me fez broxar e nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro, vou proceder Eu pego muito mais mina do que você Essa ideia bem eu entendi Ai, guri, quer um papiluoso pra insubir De novo agindo na ignorância e na contradição O papo é reto Tratando mulher como objeto Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa pita pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim, você é uma piada Fala aqui e aproxar, essa que é a levada Mama tanto meu ombro que acabo encasseada Tava fazendo quatro porque você também fez quatro E então presta atenção no que eu venho te dizer É pra ganhar de mim só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima pede ajuda pro EZ Não fiz a última, agora eu faço o dobro Se você não entendeu, eu falo como é Se fosse competição de quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, 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 vem Agora que comecei, cê sabe que essa é a mania Ele começou puxando putaria Ele não era big, perdeu de um cabelo azul Falou, tô nessas merda e no final tomando pulpo Se vinte gruda, me lembra mel Já deu pra perceber que cê tá de chapéu Canta tranquilo, cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo, é chapéuzinho e nem sou lobo mau Meu risco, lobo passa mal Aqui mano, eu te dou um rodo Sabe que contra você eu não me voto, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta Quem nasceu exa não vai morrer penta Você é monstrão, então vai, vem, feita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê malandro, espero que cê me entenda Vivemos num país que é de baixa renda Nessa catástrofe nem precisa por legenda Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós tudo é sem patifaria Eu sei como funciona o método de hierarquia E eu não vim pra gradavói nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva para novos moleque Até porque você falou de penta e até de peitar Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos Rimas um Três, três, dois, dois, um, um Se eu tô desprotegido você me cobra Se eu tiver no erro você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Cê fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Com o rato Sabe por que cê não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu represento o Samara do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu fornei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Eu falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Você falou que administra até a fazenda A polícia não travo Na minha percepção Camarada você tá errado Até porque quem administra nunca foi um coitado Quem administra camarada só junta o dinheiro E nunca pôs comida no prato do escravo E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim meu mano Você sabe muito bem que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem do toque Você só me irrita Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que eu falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato O meu parcero entrando na sua mente Com a malia é vitimista Você não entra na minha mente Sabe tudo que você tá de brincadeira Na rima você somente Sabe meu mano que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fendix Pra todo fim teu novo recomeço Você tá entendendo palhaço Você tá fudido O fato dos passados Sempre na batalha Você já ouviu os fatos desconhecidos? É Eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Você sabe muito bem meu mano Pode ficar na revolta Então mano come essa do começo Porque pelo visto a frente eu já tomo a volta Eu lembro lá do começo da minha caminhada Onde meu fruta Eu chegava lá na batalha E mandava a zima pesada Onde as batalhas não eram manipuladas E todas as batalhas eram sorteadas Fruta Eu sempre remei bem O mal é que não tinha câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você mandava a outra que te desmembra Você sabe muito bem Também lembro seu pivete O tempo que na rua se mandava bem Mas isso acabou quando começou a chorar na internet Você tá ligado maluco Eu reconheço seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça é vazia aí dentro Você tá entendendo meu fruta? Mano Por isso que nós te matamos aqui Sem caô Você colocou o nome de Black Panther Na emoção Nem sabe onde começou Para esse seu argumento Foi um lixo Como eu não sei Começou em Wakanda Se não pique esse trem Meu amigo Você coma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta Com uma criança no braço Isso daria um filme Isso daria um filme sem massagem Infelizmente seu filme A que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo Um parceiro Como o que nós faz? Eu não tô em Franks Não fui Wakanda Foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço Minha rima sempre que estratégia Você veio falando Sobre o meu filme O meu filme não é descomédia O meu filme é do que fazer clássico Criando beijão com o rosto De maloqueiro Chora agora E que depois Fica sendo um MC Você pode chorar agora E que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mas no agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga E minhas rimas são Não, não Ajuda pro ouvinte Que eu sou seu limite Não é tudo Eu sou seu assinato Tem a ver minha máscara com isso Não é mais bateria Virou teatro Mas agora eu já faço o meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro Abre a porra da cortina Não vou por reto pra mim Se é sua parte faria Se perceberam que é muita indulação E muita gritaria E subiram até um filme Onde os comédia Sempre trazem os seus ideais E em prol do hype E pra crescer Isso aqui viram os jogos mortais Fala mais calma Que eu te mato sempre usando o meu comento Tô usando toda a dictaria Falando o cantero por dentro O black tá bem ali Eu tô gritando Eu tô por amor E o grito do silêncio É o mais ensurdecedor Te matando Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lorinha Você se fudou Porque senão Pra que eu só queda Então você calma Só rima merda Por isso eu vou chegando Você sabe que eu chego Eu embaixo do play Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo de um parisante Tudo bem Só que eu não me mando Tudo mano Pode ter certeza Que na batida Não é ligeiro Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só Que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Eu me deixo por isso Eu vou chegando Você sabe que onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso no junto Não você prefere Rato em cano Tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Se eu chamo a luta Eu sou tipo um porudo Minha rima vai fazer você Tomar um ovo e rabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um pancá Eu te pato Te traz pra frente Nossa Ficando loucadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Você porudo Dênis e mochinha Caralho Eu que sou mochinha Tá panguando Que eu saiba Chegou a 10 meses Eu tô rimando Faz de 6 anos Só que no final Dito do mano É pra esse prota Filho do demônio Assassino Sou a tribuna Sua máxima Sou que doma rosa Oh 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 Also Que cê nem é louca, cê sabe soma na boca Por isso o povo chegando, gosta insignificante Ela chega na batalha, ela vem menos que atrapalha E ela vem falando, ela não citando câmbio Olha só que engraçado, puxou essa pedeira Sabe, eu sou indigente, é gráfico e chê que cê quer Hoje a nefis que cê tá no tridente Ele fala de interno, tudo que eu mando agora ir pra Só que no final dos irmãos eu tô ir pra não pode ter certeza Que nessa daqui vou ir matar Fala de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do fonte, cara, uma na rosa Esse é o inferno do Lewinsky Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa, segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra Tá, cê tem a festa Mas cê que se fudeu, continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto Mas cê não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima Quem mandar aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai, você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris, eu trouxe uma goque no show Provoando, se hoje aqui cê tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Cê sabe que hoje cê tá na pior Até porque na batalha Sabe, né, mano, que você não é um breja Fala de índio, hoje aqui se fodeu Cê tá na ponta do meu ar que flecha A batalha que flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é trânsito Eu só tô fazendo banho na floresta, ei Tá ligado, eu vou matar, vou decolar Vou fazer tudo de fi Vou matar, vou decolar, vou esquartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o que já ouviu, só que meu parceiro você é estrando Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Eu não sei que é o meu parceiro Por isso eu vou chegando, o Akiyoshi tá lasgado É o pânico na floresta também com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escuro, uns que tava caçando A assumiria, assumiria o que nunca somaram Do que que tava no fundo do poço É porque agora, tá ligado, mano Eu deslizo e eu danço igual a música Eu só lanço o passo, o coração não marca a face Então não tem rap no poço, eu não faço isso pro pulse Só o que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço vale mais do que o teu Audi É pequeno, meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo todo dia, a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço, tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço, tu não valoriza Então não puxa no balde, quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulha é muito doido, tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capojo Eu menti o balde e quando tiver lá em cima Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai tá embaixo Mas nem tem no meu parceiro Eu vou chegando aqui agora, mano, hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo do poço, do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado, mano, esse é o pote Na sorte tu tira o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado, ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer, eu sou de longe de idade Para de dar com a J e cheira a cocaína Só de mim é uma droga O seu ego você infla como um vai a pução Só que sua aqui, mas desculpa, ela é pai A pução Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder, vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara se sofre O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Nero cante Bota sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história, você só bota story Você sabe muito bem Se é que você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias e você bota a sua primeira fase Bota de story, esse que é o caminho É o mesmo story que esse arrombado de muito tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu só serve pra engerar seu fã Se na MC você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Mas eu boto o tigrinho E aqui é o maceto, a tigreza VIP Porque você não é bom e você perdeu, se engaou Edição vai ser só bugger que da rua eu já sou Quando você não é elegante, ele vem batindo a madeira Mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga Bota o papagaio e você é papagaiada Você falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma seu talento Dentro de um cubico O titular me titula Ganhei, hoje eu tenho um título Pra mim você é um cuzão Você vence de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu a bola 8 Hoje você para na caçapa Morou Realmente Você sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola 8 Perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje você foi o primeiro Então você calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te boto até do infinito De virar ao contrário Aê maluco Você não faz nem o necessário Você tá ligado De artista pro artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que se dá que eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheci O reflexo da desigualdade É desse jeito Que eu sigo na habilidade Que qualquer barulho de bom Escondido tem a comunidade Tá ligado maluco Você falou até De banco de réu Você nem sabe nada Que você tá falando Comédia Você tá de chapéu Você tá ligado Que eu sou vagabundo Eu te mato aqui nesse segundo Eu tô nos bancos Do rolê Do momento Que minha progenitora Me colocou no mundo Tá entendendo É desse jeito Mas sempre foi Estereotipado Você dá minha cruz Seu formato e seu peso Eu carrego mesmo Sendo julgado Você tá ligado Você é o menino Mano você tenta pegar o drop Mas tudo da você Não é hip hop Do papo reto Pra mim você é lock Por isso que o Jocinho falou Que mano esses caras Não consomem Tenta é botar moleque Pra fazer papel de homem Ele deixa o trampo Porque meu exame Eu te mando o outro Você vai perder Quando você fala Eu te mando o drop Mas pode Eu te mando o meu povo Eu te mando o outro Você vai perder Você falou Eu não sou Pivi Piada Eu não sou Esse aí Eu sou Nenevada Caralho Eu não tinha Eu não tenho Eu não sou Eu não sou Incrível Meu pleque tá com alto Pra comparar Com meu nível Niveu Esse gancho Eu não tenho Eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada Fome e vontade Pro seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas rimas, eu trouxe a décima Boa noite, Ana Roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato, hoje eu passo perante Na improvisada Até porque, parceiro, eu faço meu papel Na escuridão, eu trago a luz perante Esse mundo cruel Tá entendendo o novo que eu se morre aqui Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu free Até porque, hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel? Mas calma, meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou que o cara que prega não sente uma dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto O girassol planta carnígora Eu amo como inseto Se você quer poruto Oленos O, 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 o O, o, o Oальном Se não é o outro inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido O inseto Eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule Você é o girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o mic na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada, por isso meu parceiro Eu faço a improvisada, combina com sua atida Hoje eu altero o clima, a vida é montanha Ruta, tô embaixo, agora tô em cima E mais de 3, 2, 1, brilhado E aí, Cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é Blue Blood Reclama no Twitter, é um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem, mas Hoje você toma dois bombos sem asa Do que você tá falando, hoje eu te mando, mano, pra casa Você vai vendo que agora você tá vendo Não sou um anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano, que você deu um azar Sem cometer falhas Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E vamos ver se você tá falando Eu não vou dar mais tempo de batalha Porque eu sou igual manter Eu me alimento, medalha, medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo na foda e eu sei ganhar uma batalha Eu venho sua vez É, contra o canto é medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é metralha, medalha, 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 medalha Metralha, 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 metralha Ante o adversário que é bom Pra mim você grita demais Mas é assim que você escreve o seu som Eu vou grita demais Porque no meu quarto ninguém não via Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que você é uma pinhada Arrombado, cê toma postura Quer comer os outros e tem namorada Três, dois, um, limpa Eu não vou comer, eu comi Viva! 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 Eu não vou comer, eu comi, mas eu estou hiponizado. Ela é minha namorada, até porque eu lhe vi ao cunhado. Imbra! Você está me mandando que eu estou no trilho. Domingo eu almoço na casa da sua mãe. E na quinta eu espango um filho. Sabi, Apolo. Aliás, você que é o filho, afinal parece que é um velho de colo. Você não rima nada, não entendeu? É por isso que a parada é louca. Ele é velho, está falando tanta merda que a geriátrica vai na sua boca. Aí! Sabi, Apolo. Ele consome, só está bravinho porque não conseguiu fazer hype com meu nome. Viva! Realmente, eu vou te matar, Liu Bi. Chama o ursinho pu pra ver se vai te salvar. Uau! Sou bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão. Cusão é o pescoço ou você escolhe. Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver. Mas eu não sou o resolve da sua situação. Eu sou a prova e a questão. Eu sou tipo um erro de eleição. Onde você não sabe porque, mas eu sou o futuro da nação. Eu faço você ficar no chão. E não há sete palmos. Cara, eu vou rezar sete salmos. Pra ver se eu livro sua alma. Tipo, Lázaro. Eu não vi tipo um táctaro. Eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle. E tu aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes. É que eu sou Tyler The Creator. Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale. O que é que equivale? Quando eu rima em cada detalhe. O que é que adianta ser Tyler The Creator? Se faltou você ser o creator do freestyle. Sabe o que eu faço mano? Sou insano. Eu vou provando essa rima. É minha disciplina. Porque isso daqui tá dentro do meu plano. Pra ver que as vezes eu tô embaixo, mas tô em cima. Tipo assim, o meio termo mano não existe. Você falou até de arma, então não persiste. Porque mano, você não é o gladiador. Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste. Então você pode vir tentar. Eu vim argumentar. Só que sua vida tá por um fio. Eles falaram que iam me matar. Mas joguei da roleta russa com o tambor vazio. Não venha fazer um vecinho com papel de otário. Se gostar de se fazer é o suficiente. Parceiro, se faz necessário. Já sabe como que é da fita. Porque agora todos os versos são fútil. Cê já sabe que a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil. Então mostre sua utilidade. Eu cansei da mentira. Por isso eu quero a verdade. Tô tentando salvar só nessas vidas. Tô tentando salvar toda cidade. Foi que você se fez necessário. O Barreto se fez necessidade. Cê quer a verdade, meu parceiro? Ela é bem mais que uma mentira. Tá em todo canto da cidade. A verdade é só uma. Vai lá, traz e arruma. Chupit não bate tranquilo. E como não grava eu não moro. Mas sabe, vai ser quando eu faço um reprimimento. Eu vim do Geto. Eu vim do Geto. Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é função do Barreto. Por que que tá me entendendo? Seja o jeito que eu entro realmente. Não adianta que o gol, né? Hoje que você se liga frente. Veja que tudo é um ponto de vista parceiro. Eu vou sair por cima. De fato o beat não bate. Quem bate é o Barreto. Palma pra minha vida. Oh! 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 Não é legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um punei-longos Um zum zum atormento você E não vai dormir pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que você tá no burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade, é nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Mano! Você só sabe o gosto da sola do meu pé Como é que eu sou verdadeiro fazendo mais grana Que os caras que não tem grana e só falar de dinheiro Mas o que adianta você correr Se eu vi o quanto que você tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei? Você que falou do começo da caminhada Me viu correndo, viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Aí tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Então nunca erre você sabe Tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Bata na nua na rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os emissos Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, sem falar que é o demônio Mas na aldeia arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente mano Depois que eu te mata Isso vira um periado Você sabe meu mano Que agora mano Meu berço tem ideia Porque amanhã a cesta é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê gorda mágoa Quando cê rima cê trava Porra cante tá querendo uma água Cê falou sobre Falou com os outros Entendeu é tudo que eu tenho Sobre se é tu me chama e deslata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano que eu rimo Derramo lástimas Derramo lástimas Eu vou derrubar você mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é o homem Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora na pirraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou emício de palco Cê emício de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como cê rima em vão? Vai ter rodízio de sushi Só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro cante E meu tem dente Para no seu pescoço Quando tem coro no cante É desculpa que fala quando sempre apanha Já que cê é uma palma e você pendeu Porque fala a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Eu falo a língua das piranhas Já que entendeu? Essa é a dica Bicho é minha dedica duro Tá com o batalho de palma E se essa porra fica Ele acertou Sabe mano que o cante não treme Realmente eu falo a língua das piranhas Eu falo a língua das prutas Rápido, no ambiente eu sou uma mariposa Da vinte pudem, como se fosse uma raposa Você é a raposa, desenvolou meu aliado E se é nobicão, dá para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tuba Hoje eu mato o mleque Você no batido, para Nunca sinto, para Isso é trap, trap Você foi perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap Não está perante os pés Quem nasceu por um homem Vai nascer para ser Moisés 3, 2, 1, viva! Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez? Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já estava lá Eu que abri o seu caminho, para você poder passar Se que pensa, já virou o peguês Seu valor de caminho, mas eu só saber do cês Já que eu sou marquês, eu produzo o veredito Meu ponte nessa boda é como praga do Egito A praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus, para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground Repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o Moisés Se eu me entende, olha a obra Joguei o meu cajado e gritei Olha a cobra É, você evitou, olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando um fogo Olha a cobra, sem caô Festa junina Olha o MC bom Já passou Riva! Eu não sou a cancha, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passado Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Azoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC E não morro minha mão, só minhas cordas vocais Você vai ter que ser Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei Que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lá pisim pra eu morrer Comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adquição é uma bosta Tá ligado meu mano? Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem a fama e os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verse nexo Nem de grito só vive o homem mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe Meu cristal e uma pancha, a euforia Eu vivo por esse momento Irmão, e o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A fama não é o suficiente Pai, eu tô na missa como o James Bond Eu não, eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais Do que ter uma conta com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito No pico, mano Ou se pá, pode ser Ted Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer, consegue Porque travando, mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É, Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert O ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque o abraço dele, mano Pode ser Enquanto cinco furiosos Pode ser Enquanto cinco furiosos Pode pá, mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso pertubanco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceira, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você Eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 O artefato O antepassado Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir maidade Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência Mano, tudo bem nesse legado Mas não é você Quem julga Quem me julga É o jurado Ante descalço Mas na partida Tem o filtro Anto descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Não vai entender Mas não eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Amar Não é uma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Seu Ideia é construção É o que eu quero E você quer me dizer Mas não adianta nada Pois viva a idade e ego Você tá banhada E se eu falar O que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu pai, TT Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você Vem em você Por isso que apontei Excesso de na idade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei Enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é 27 Sete rimas Sete pão de diazá Também tem que A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa? Não foi Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem Meu mano na função Tá perdendo as rimas Dar o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 MCs que você mais gosta Aqui das batalhas Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Tamo junto É nóis 57 minutos aqui Reagindo a várias batalhas Tamo junto É nóis Falou